Tem um cliente, aluno, obeso, como fazer treino de força com ele? É um caso que pode surgir. Inicialmente, nada diferente. Grandes exercícios básicos, acúmulo de estresse progressivo ao longo do tempo, aplicação de estresse no tempo certo. Tem nada de diferente. O sujeito que está, que é obeso, ele precisa fortalecer o tendões, ligamentos, a musculatura que está carregando esse peso extra para cima e para baixo. Então é uma questão até de urgência. Então é bom que o obeso faça esse treino de força. Ele vai emagrecer ajustando a dieta e tudo mais. Não se preocupa com muita coisa. Mas a parte principal, que é fortalecer o aparelho locomotor, tem que ser feita. E aí, adaptações podem ser necessárias dependendo do caso. Por exemplo, deadlift. Nosso querido deadlift. Uma pessoa muito obesa, com uma barriga muito grande. Às vezes não dá para fazer com os pés ali, na distância de um salto vertical, nem com os braços perfeitamente verticals, olhando de frente. Vou ter que adaptar um pouco, afastar um pouco mais os pés, as mãos, para poder acomodar, para manter a coluna em sua posição anatômica. O agachamento, também, às vezes, rotacionar um pouco mais o pé para fora, pode ser necessário. Agora, a parte superior, supino e desenvolvimento, dificilmente tem alguma necessidade. Mas, assim, os que normalmente mais geram algum problema, é o agachamento e, principalmente, o deadlift. Aí, conforme a pessoa vai emagrecendo, tu vai melhorando, né? A gente vai indo, fazendo com que a técnica vá mais para um padrão mecanicamente mais eficiente, que eu digo. E cuidado com o exagero no volume. Porque é natural, né? A pessoa está lá, obesa e tudo mais. E aí, tu pensa assim, vamos mandar ver no volume, altas repetições e tudo mais. Um monte de coisa. Para ajudar a emagrecer. Eu sei que o intuito é legal, né? Pode ser ali que a depressão de glicogênio ajude. Talvez até mais do ponto de vista psicológico, mas para para pensar. Principalmente na parte inferior, né? Na parte inferior do corpo, né? As pernas. O sujeito está andando para lá e para cá com essa carga extra. Então, já tem um estresse muito grande sobre as articulações. Joelho, tornozelo, né? O pé, a região do pé, né? Como um todo, quadril. Está sofrendo ali um estresse contínuo. Essa pessoa não tem que ficar adicionar mais estresse repetitivo, né? Muito volume. Essa pessoa precisa fazer com que essas áreas se fortaleçam primeiro. Elas ganhem força para sustentar essa carga extra. Enquanto o peso não reduz de maneira drástica. Até porque se reduzir de maneira drástica, o potencial para ter um efeito rebote é gigantesco. Então, assim... Não precisa desse alto volume. Foca primeiro na força, no treino básico. E depois, se quiser, fazer repetições mais altas. Quando a casa já for construída na rocha, aí faz. Faz o que for necessário. Faz o que quiser dentro de um bom senso, é claro. Não é... Blacked Tipo. Rolowe. 2x 1x 14x 186 20x 16x